O Tribunal de Justiça de Sergipe realizou nesta quinta-feira, no Memorial do Poder Judiciário, mais uma edição do projeto Quinta Juriscultural. O objetivo é valorizar a cultura do Estado. E nesta edição foi aberta a exposição que traz uma homenagem a São Cristóvão, a quarta cidade mais antiga do Brasil. Balança aí! A exposição está repleta de obras de vários artistas plásticos, com muitos detalhes, traços e com a ideia de trazer um pouco da história da quarta cidade mais antiga do Brasil, São Cristóvão, que completou recentemente 432 anos de fundação. Entre os seus núcleos da devoção, trazendo a herança, as tradições, o patrimônio e a arte de São Cristóvão, estamos também celebrando esse ano o centenário de Manuel Ferreira, um poeta são cristóvense, que muito contribuiu com a cultura local. E também os 50 anos do FASC. O projeto Quinta Jurisdicional é realizado pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, que traz na última quinta-feira do mês uma forma diferente de vivenciar a cultura sergipana. O Tribunal de Justiça, através do memorial, tem aberto as portas para prestigiar a arte, a cultura. E nesse momento do Quinta Jurisdicional, o objetivo é esse. O foco desta sessão será a cidade de São Cristóvão, nossa cidade-mãe. Esse é o papel que o Tribunal de Justiça assume hoje nessa gestão, para valorizar a cultura, valorizar a cidadania, que cultura é também cidadania. São cerca de 35 obras que estão aqui na exposição do memorial, como documentos, objetos, pinturas e um símbolo que é a cara da cidade, o famoso tapete devocional, que é produzido pela própria comunidade e colocado pelas ruas de São Cristóvão, durante as festividades do Corpus Christi. Durante a exposição, cinco novos membros da Confraria San Cristovense de História e Memória foram empoçados e passam a fazer parte desse grupo, que guarda e cuida da memória do local. A Confraria nasceu com esse propósito de fazer um resgate da história e da memória das ordens religiosas do século XVII, XVIII e XIX, que se instalaram em São Cristóvão. Suênio foi um dos empoçados e fala da alegria em poder contribuir ainda mais para a história da cidade. A partir desse valor estético existe um valor moral, no sentido de cultural, e isso é grandioso, sobretudo porque é a cidade mãe de Sergipe, digo isto porque foi reconhecido pela Assembleia Legislativa, e conhecer dessa cultura, desses valores é conhecer Sergipe. São Cristóvão é uma cidade histórica, possuindo uma área de mais de 438 mil quilômetros quadrados, onde tem prédios e igrejas que são tombados pelo IFAM, que é o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E na exposição, retrata um pouco desses locais, que trazem um repertório de história para todo o Brasil. Convidamos a todos os Sérgio Panos a prestigiarem a exposição. Nosso memorial funciona sempre das 7 às 13 horas e todos os dias da semana. Música Música